A central de abastecimento do Distrito Federal recebe cerca de 25 mil toneladas de alimentos todo mês. Aqui, produtores rurais, cooperativas e associações vendem a produção no atacado e também direto para o consumidor. Muitos produtos que não eram comercializados iam para o lixo. Mas desde 2011, com a criação de um banco de alimentos, que conta com o apoio do governo federal, isso vem mudando. Agora, frutas, verduras e legumes que sobram são enviados para instituições como escolas. São em torno de 30 toneladas que vão para 132 entidades e alimentam mais de 32 mil pessoas. O intuito é justamente esse, é combater o desperdício de alimentos e promover a segurança alimentar e nutricional de quem precisa. Parte dos alimentos arrecadados lá na Arceasa vem para esta creche que atende crianças da cidade estrutural, que fica na periferia de Brasília. Aqui são preparados sucos, saladas, bolos e tortas com as frutas, verduras e legumes do banco de alimentos. A gente recebe bastante folhagem, às vezes vem tomate, mandioca. Então, assim, é o que a gente alimenta as crianças durante a semana. Essas cozinheiras são as responsáveis por preparar as verduras e legumes para que fiquem atrativas no paladar da criançada. Tudo é acompanhado por uma nutricionista. A gente trabalha muito a educação nutricional, porque não adianta nada a gente estar fornecendo o alimento sem que as crianças entendam para que isso é importante para elas. São 126 crianças que ficam aqui 10 horas por dia, de segunda a sexta-feira. E se tem uma coisa que ninguém rejeita, são as verduras. O apoio a bancos de alimentos, como o da SEASA, no Distrito Federal, é uma das principais ações do Ministério do Desenvolvimento Social para evitar o desperdício de mercadorias. Hoje nós temos 220 bancos de alimentos no Brasil, entre bancos públicos e privados. E o MDS todo ano lança edital público de apoio à modernização desses bancos públicos, seja nas obras dos bancos ou também equipamentos como câmara frigorífica, de forma que esses bancos tenham maior capacidade de captar alimentos da rede de varejistas, que são doados, e ofertar para a rede sócio-assistencial para a população mais vulnerável. Segundo a estimativa da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, um terço de todo o alimento produzido no mundo é desperdiçado ou descartado. A Embrapa é uma das instituições que participa das iniciativas para reduzir essas perdas pela metade até 2030, como prevê uma das metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas. Eu tenho que ter ações conjugadas. Uma ação que é lá na propriedade, capacitar o agricultor para fazer o trabalho dele de melhor maneira. Eu tenho uma ação que é mais global, que é o mercado varejista entender melhor a produção agrícola. E eu tenho uma estruturante que deve ser de governo, que é a melhoria da infraestrutura de transporte. Reduzir o desperdício é importante também para o meio ambiente, já que as lavouras utilizam água para irrigação, além de insumos necessários à produção. E essa tarefa pode começar por nós, em nossa casa. É importante que a família brasileira, ao ir ao supermercado, por exemplo, prepare uma lista de compra para evitar comprar aquilo que já tem em casa. A parte do acondicionamento, da organização do estoque, tanto na dispensa, como também dos laticínios, dos perecíveis na geladeira, também é importante. E também tem um componente muito importante, que é a criatividade na cozinha. Que a família saiba reaproveitar as sobras das refeições, para que os membros da família não tenham aquela percepção de que estão se alimentando do resto de ontem, da sobra da refeição.